E agora o Café com TV entra num assunto que está preocupando os produtores rurais, são os fertilizantes. E olha, um levantamento mostrou que no mês de maio o preço desses produtos caiu. Acompanhe. A invasão da Rússia na Ucrânia segue ainda incerta e sem data para acabar. Incerto também é o mercado de fertilizantes e insumos que continuam com altos valores. Mas uma boa notícia finalmente chegou para os produtores rurais. Segundo um índice divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, o índice de poder de compra de fertilizantes, o IPCF, de maio fechou em 1,75. Com isso houve uma redução em relação a abril, que havia fechado em 1,87.